E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro Fahrenheit 451. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título Fahrenheit 451 Autor, Ray Bradbury Editora, Biblioteca Azul Páginas, 213 Imagina um livro onde os bombeiros servem para queimar? Eles não combatem o fogo, mas com fogo. O alvo principal, livros. Ray Bradbury nos convida a refletir sobre o poder do conhecimento em uma sociedade doente e decadente. O livro apresenta um futuro onde todos os livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas antissociais e hedonistas, e o pensamento crítico é suprimido. As pessoas vivem enclausuradas dentro de uma bolha criada para evitar o pensamento crítico. Vivem como se tudo estivesse bem e sem maiores problemas. Ler é proibido e possuir livros é um crime grave punido com prisão e morte. Todos os livros apreendidos são queimados, assim como as casas que os abrigam. Para executar a missão de queimar, o Corpo de Bombeiros é o órgão responsável por investigar as denúncias e queimar livros, casas e até pessoas. Acompanhamos Guy Montag, que, seguindo a profissão de seu pai e de seu avô, tinha certeza de seu trabalho. Queimar livros e a casa que os abrigavam, bem como perseguir as pessoas que os detinham. Ele tinha certeza de era a coisa mais certa a fazer. Porém, ao encontrar com sua vizinha, a jovem Clarice, Montag sentiu que havia algo de errado. Um simples olhar para a lua ou perceber o contato da chuva com sua pele foram suficientes para Montag refletir que havia algo de errado acontecendo. Que a realidade era muito mais do que ele via. Logo, Montag percebeu que sua vida tinha seguido o rumo do lugar comum. Morava com sua esposa, de quem ele não sentia nada além de compaixão, possuía um emprego no Corpo de Bombeiros do qual ele já não sentia orgulho. E cada vez mais percebia que havia algo estranho no sorriso das pessoas, existia algo faltando. É então que ele resolveu transgredir, roubou um livro da cena de um incêndio e o levou para casa. Montag então conheceu o ex-professor Faber. Um senhor culto e muito inteligente que, assim como todas as outras pessoas que se destacavam pela inteligência, vivia recluso em sua casa. Montag percebeu que a sociedade em que vivia tratava os intelectuais e portadores de conhecimento como um câncer. Montag ficou cada vez mais incomodado com o que via. Recolheu outros exemplares e os guardou em casa. Quando sua esposa descobriu, não houve outra saída. Montag foi denunciado e os bombeiros vieram à sua casa para queimar. Mas Montag conseguiu fugir dos bombeiros e do cão farejador utilizado nas buscas. Fugindo como se fosse o pior dos criminosos, Montag seguiu pela antiga linha férrea até encontrar com outras pessoas que por ali viviam escondidas. Qual não é a surpresa de Montag ao descobrir que aqueles homens e mulheres que viviam em situação degradante, humilhados, sujos e famintos, eram outrora professores universitários, autores de best-sellers e intelectuais em geral, que conseguiram fugir ao grande expurgo do conhecimento. Cada um guardava consigo trechos ou livros inteiros, mas não em papel e sim dentro de seus cérebros. Era a melhor maneira de manter vivo o conhecimento. Livros poderiam ser queimados, mas ideias e ideais, nunca. Tiranos e ditadores acontecem na história da humanidade. Bons e maus presidentes também. No final, todos morrem. Contudo, o que nunca morre e sempre existirá é o conhecimento. Esse é perene, não importa o seu portador. Quando olho para o nosso presente, percebo o quanto esse é um livro importantíssimo de ser lido. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho